Eu tô muito ruim, meu fofo Hoje eu tô infantil e soco O sol aqui, mago, só mal Se você brinca, sempre, nunca Toda a tua vida é muito ruim Mas a gente pode ver o que é mais Sou o que ela jamais Já não vai viver Como você trouxe o que é mais Se eu brinca, sempre, ela só vai Já não vai viver Como você trouxe o que é mais Eu tô muito ruim, meu fofo Eu tô muito ruim 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 Tchau, tchau.